Boa noite irmãos, estamos nós aqui mais uma vez, essa nossa empreitada das lives, quero te saudar com a graciosa e poderosa Paz do Senhor. Estamos aqui hoje, sexta-feira, 19 horas e agora 19 horas e um minuto, estamos aqui iniciando essa transmissão em casa e os irmãos aí nas suas casas, tenho ligado, uns estão ansiosos para dar uma saracuteada pelas ruas, pelas casas alheias e sabemos que é difícil, mas principalmente vocês idosos, cuidado, porque tem um velho aí no saco e ele tem pego idosos para fazer sabão, então você idoso, fique em casa, senão vão te pegar e vão fazer sabão de você, né? Inclusive eu, né? Então, estamos aqui esta noite e a gente queria trazer, né? Uma breve reflexão, queríamos orar, queremos ter esse contato, né? Que tem sido muito legal, muitos irmãos partilhando, tem o Hélio, Hélio Viana, lá de Teresina, meu amigo Hélio, né? Hélio caminhou muito com a gente lá em Teresina, né? E um querido amigo, a esposa, a Vilmos, filhos, né? Tem o Alexandre, acho que ele está na Presbiteriana, na Batista, na Batista, não tenho certeza, tem Maria Luíza, nem sei quem é Maria Luíza, Maria Luíza é a Luíza do Renê, não sei se é isso, né? Está entrando, então temos muitas pessoas de outros lugares e tem sido bastante interessante, a gente tem conversado, a gente tem partilhado aí fora a live da palavra e a gente queria começar esta noite orando, né? Agradecendo a Deus, hoje eu coloquei, né? Até no grupo da igreja pedindo oração, porque ontem foi aniversário da Jonice, conversei com ela, a Jonice está passando lá por uns tempos difíceis, porque a sua imunidade está muito baixa e para fazer um certo tratamento, ela precisa ter um nível de imunidade, porque se não tiver, o médico não permite que faça, porque o tratamento abaixa a imunidade, então se a imunidade estiver já muito baixa, então cria-se uma situação bastante complicada, né? Então, está suspenso o tratamento dela, entre aspas, suspenso entre aspas, porque ela está com a imunidade muito baixa e precisa, acho que agora dia 5, na próxima semana, não tenho certeza, não lembro bem a data agora, ela vai retornar ao médico para ver se a imunidade sobe, para ela voltar ao tratamento, ela está com câncer e é uma situação bastante complicada, então aí eu hoje estive orando, de manhã acordei, eu conversei com ela, a voz dela está meio fraquinha e meio difícil, ontem conversei com ela e a gente está orando, falei com ela, Jonice, hoje a única coisa, nós nem visitar podemos, né? Diante desse quadro de coronavírus, mas nós podemos orar por ti, né? Podemos orar por você, para que o poder do Altíssimo se manifeste nessa tua situação, que é difícil, diga-se de passagem, mas para Deus não há nada impossível, né? O médico pode dar o parecer que for, a ciência pode dar o parecer que for, mas o poder do Altíssimo é maior, né? E eu sempre falo isso, gosto de falar isso, nós pregamos o Evangelho no poder de Deus, o poder de Deus que pode todas as coisas, pode fazer o morto ressuscitar, pode fazer o cego enxergar, pode fazer a pessoa com câncer ser curada, pode todas as coisas, pode banir o coronavírus da nossa história, né? Basta Deus querer, né? E a gente apenas faz o quê? Invoca o poder do Altíssimo, né? Invoca. Às vezes a gente pensa que o poder do Altíssimo, ele se manifesta de forma que nós queremos, né? E não é exatamente assim, porque às vezes o poder dele é o contrário ao que nós queremos, né? E a gente acha que o melhor é o que nós pedimos, né? Eu falei semana passada sobre Bartimeu, Bartimeu achava que para ele o mais importante era voltar a enxergar, e o mais importante para Bartimeu não era voltar a enxergar, o mais importante para Bartimeu é que ele tivesse sido salvo por Jesus Cristo, né? Então às vezes a gente tem umas deduções humanas, mas nós não continuamos orando, mas continuamos na brecha da oração, na intercessão profética, para que o poder de Deus se manifeste, né? De uma maneira espetacular na vida de Jonice, na vida de Nenias, dos filhos, dos netos, das noras e da família, que todos ali sejam ricamente abençoados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Então aí temos Vera, Verinha, mas Derlene, então acho que pensei, não sei, Derlene, ao menos a hoje, Derlene, eu não posso dizer que você está dormindo no culto, né? Não estou te vendo, né? Não estou te vendo, então você pode até dar uma pestanejada aí, que a Derlene, quem não conhece, é uma irmã amada lá da Igreja Congregacional de Valor, que dorme em todos os cultos. Aí a gente fala, Derlene está dormindo? Ela diz, não, não, não estou dormindo, eu estou orando, pastor. Aleluia, né? Ô Senhor, obrigado por ter uma irmã que goste tanto de oração assim, né? Então Derlene está aqui acompanhando, Márcia, Verinha, que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Quero te convidar a orar, quero te convidar a fechar os teus olhos e invocar, né? Sobre nós, sobre a vida da Junice, sobre a vida da irmã Áurea, a vida da irmã Maria dos Anjos, né? A vida dos enfermos, a irmã Nedi, a irmã Leijo, né? Com esse problema de asma dela, agora me foge a mente outros nomes, né? Mas os enfermos da nossa casa, que o poder do Altíssimo se manifeste sobre eles, né? A minha sobrinha Débora, que operou com oração, que eu tenho pedido oração por ela, né? Eu queria que você me ajudasse na oração por esses. E pelos idosos da Igreja, né? Idosos são aqueles com mais de 60 anos, né? Menos eu, lógico, que eu tenho 60, ainda não sou idoso, né? Idosos são aqueles que têm mais de 60 anos e são pessoas de alto risco, de risco e de alto risco, aí alguns, nesse momento desse vírus que causa problemas, o vírus ataca o sistema respiratório, os pulmões e quem tem alguma debilidade, alguma dificuldade, como eu tenho, é, é, pressão, como é que é, Rosana, o nome? Eu sou hipertenso, né? Como outros têm, a irmã Leijo tem problema de asma, então quem tem já um problema paralelo a isso tudo, se torna uma pessoa de maior risco ainda e precisa de muito cuidado. Então nós queremos, nesse momento, orar pelos enfermos e pelos idosos. A Belen está dizendo aqui que está lá intercedendo, espero que não esteja de olhos fechados e babando, né, Belen? Fica ligada no mistério aí, Belen, em nome de Jesus. Então oremos para a honra e glória do nome do nosso Deus. Senhor, nós aqui estamos reunidos, né, via live, não estamos reunidos fisicamente, mas estamos reunidos através da tua cruz e, Pai, te pedimos que mais uma vez nesta noite tu fale aos nossos corações, que tu se manifeste, Senhor, que tu mova-se em nosso favor. Pai, temos aqui tantos pedidos, tantas necessidades, mas, Deus, nós queremos nos limitar nesta noite a colocar os idosos da nossa, da igreja congregacional de Varlobo, os idosos familiares dos irmãos, amigos, aqueles que têm mais de 60 anos e que têm lá suas dificuldades físicas, algum problema, alguma enfermidade e aí estás lutando para não ser contaminado por esse vírus chamado coronavírus. Deus, nós te pedimos em nome de Jesus que o teu poder se manifeste e dê livramento a esses idosos, a mim, a todos eles, em nome de Jesus e que nós possamos suplantar essa fase, possamos vencer essa fase e possamos nos levantar num brado de vitória glorificando o teu nome pela vitória. Toma, Deus, os enfermos, né, os enfermos, efetivamente, a Jonice, que ontem nós conversamos com ela, que vive esse drama pelas suas dificuldades em cima da sua imunidade que está muito baixa e o tratamento tem que parar porque a imunidade está bar, é uma situação, um cobertor curto que resolve uma coisa e prejudica a outra porque o tratamento, ele para. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia da Jonice, manifesta sobre ela o teu poder, a tua graça, a tua glória, Senhor, e mostra-se para ela cada vez mais que ela não está sozinha nesta batalha. Mostra para o seu marido, pastor Nemias, para os seus filhos, para os seus familiares, aquelas pessoas que a amam, que a Jonice nunca estará sozinha em nome de Jesus. Toma a irmã Áurea, toma a irmã Maria dos Anjos, toma, Deus, nas tuas mãos a irmã Leide, a irmã Nedir, né, na sua luta. Cada irmão, cada irmão que passa por uma dificuldade de enfermidade, que seja suplantado com a tua graça em nome de Jesus. Toma as famílias da tua igreja, Senhor, as famílias que vivem esse tempo complicado, toma as finanças da tua igreja, toma as finanças das famílias da igreja, tem orado, tem despedido, Senhor, tem ser propício a nós, tem misericórdia de nós, Senhor, porque o momento é difícil, a situação é complicada, muitos não terão dinheiro para passar esses tempos. Ô, Deus, tem misericórdia de nós e socorre-nos, Pai. A pressa a te nos socorrer, a pressa a te fazer esse tempo, dessa prisão domiciliar que vivemos, cessar para a honra e glória do teu nome. E, Pai, agora que abriremos a tua palavra, te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que tu fales, Senhor, que tu fales aos nossos corações, que tu fales aos nossos corações, Pai, que tu se manifeste em nossos corações, que teu Espírito se mova sobre nós, e nós possamos entender o que tu quer nos falar nesta noite. Nós te pedimos isso, Senhor, sabendo que não somos merecedores de nada da tua parte, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar um cântico só com a irmã Rosana, tá? Vamos cantar para alegrar os nossos corações, um canto de louvor ao nosso Deus, Pai. Eu sempre digo, irmãos, eu sou um otimista, né? Eu, 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 a gente tem, tá atento às circunstâncias que não são, que são difíceis, né? As pessoas estão dizendo que o país vai falir, que as coisas vão dar errado, que nós vamos ficar, tem, tem, tem profecias aí, pessoas falando que morreram dois milhões de brasileiros. Eu sou um otimista, irmão. Eu creio na vitória. Irmãos, eu creio, é um tempo difícil, precisamos obedecer as autoridades, mas vai passar e depois a economia vai se levantar, o governo vai fazer algo, as pessoas vão haver uma demanda reprimida, as pessoas precisam comprar coisas e a compra dessas coisas que ficarão reprimidas aquecerá a economia e a gente vai continuar aí a cada dia voltando à normalidade da vida. Quero que você creia nisso, não se desespere, por isso vamos louvar ao Senhor, né? Vamos ter nos nossos lábios um novo cântico, uma nova oração, crendo que nós não estamos sozinhos nesta batalha em nome de Jesus. Eu vou convidar a irmã Rosana e ela vai estar aqui entoando esse cântico junto conosco. Boa noite, amados. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos estar entoando um cântico que todos conhecem. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e me digam de me ouvir. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Jesus. E que nos ajuda contra o inimigo, por isso diante dele nos prostramos. Jesus. Jesus. Deus. Queremos o teu nome engrandecer, Deus. Desperte por toda a vida em nossas vidas, pois somos em Teu infinito amor, pois só Tu és um Deus eterno, sobem toda a terra e a terra. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dEle nos prostramos, queremos o Teu nome engrandecer. E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas, confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és um Deus eterno, sobre toda a terra e a terra. Deus, queremos o Teu nome engrandecer. E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas, confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és um Deus eterno, sobre toda a terra e a terra e a terra. Pois só Tu és um Deus eterno, pois só Tu és um Deus eterno, sobre toda a terra e a terra. Este é o Deus eterno, pois só Tu és um Deus eterno, sobre toda a terra e a terra. Este é o Deus a quem nós servimos e que merece toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Aleluia! Vamos ver aqui, nós temos em Denildo, nosso missionário lá na Paraíba. Tem uma irmã Adelaide, o Flávio, né? Flávio que está aí em pré-namoro com a irmã Priscila, né? E fico muito feliz por isso, né? Se a gente um dia quer fazer esse matrimônio em nome de Jesus, né? Então ficamos muito felizes, irmãozinho, em tê-los aqui. Mas nesta noite eu queria, né? O tema da palavra de hoje é Deus não está à procura de perfeitos. Deus não está à procura de perfeitos. E o texto que a gente queria nos basear... O texto eu não anotei aqui. É o texto de João, capítulo 21, versículo 15. Evangelho segundo João, né? Se você tem a tua Bíblia aí, irmãos, amém? Não tem data show aqui para acompanhar, mas vamos lá, né? É um texto que fala... É um encontro de Jesus com os discípulos após a ressurreição. Jesus é levado aos céus e ressurge e volta, né? Volta à vida e reencontra-se com os discípulos. E esse texto é esse encontro, né? O encontro com os discípulos que diz o seguinte... Vamos ler? Se você não tem a Bíblia aí, você me ouça e acompanhe. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse... A paz senta... Os meus cordeiros... Olha as minhas ovelhas em outras versões. No vídeo 16. Jesus perguntou pela segunda vez... Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu... Sim, Senhor, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse... Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez... Jesus lhe perguntou... Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste... Por ter Jesus ter perguntado pela terceira vez... Você me ama? E respondeu... Senhor, sabe todas as coisas. Sabe que eu o amo. Jesus lhe disse... A paz sente as minhas ovelhas. Em verdade... Em verdade lhe digo que... Quando era mais moço... Você se estingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho... Estenderá as mãos... E outro o estingirá... E o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso... Para significar... Com que tipo de morte... Pedro haveria... De glorificar a Deus... Depois de falar assim... Jesus acrescentou... Siga-me... Irmãos... É... 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 Jesus... A gente... É... É... Nesse texto... A gente primeiro precisa entender quem é Pedro, né? É... 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 Pedro, ele tinha algumas características, quando ele é chamado, ele era pescador, vamos falar isso mais à frente, mas ele tinha algumas características, quem era Pedro? Ele era alguém que sabia quem Jesus era, sabia exatamente quem era Jesus. Jesus, você por exemplo pode ver lá em Mateus capítulo 16, versículo 13, porque Jesus faz a seguinte pergunta, quem diz o povo ser o filho de Deus? Aí, Mateus 16, 13, Jesus faz a pergunta, quem diz o povo ser o filho de Deus? Aí no versículo 16, no próprio capítulo 16, Simão Pedro responde, o Senhor é o Messias, o filho do Deus vivo. Lá em João capítulo 68 e 69, 68 mais especificamente, Pedro diz assim, Senhor, para quem iremos nós? Mas, tu tens a palavra da vida eterna, Pedro era aquele, então assim, só por esses dois versículos nós podemos ter uma noção clara de como Pedro enxergava Jesus, Pedro tinha uma visão clara de quem era Jesus, isso era muito legal na vida de Pedro, muito interessante, Pedro era um homem duro, rude, era pescador, não letrado, o Lucas era um doutor, mas Pedro não era um pescador, mas Pedro não era um pescador, e ele era rude, ele era uma pessoa até meio estressada, mas voltamos a dizer, Jesus sabia exatamente quem era Pedro. Lá em Lucas capítulo 5, versículo 11, vamos dar uma olhadinha, não, Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11, tem o chamado de Pedro, no voletor do texto, Lucas capítulo 5, de 1 a 11, e aconteceu que Jesus estava junto do lago Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus, então ele viu dois barcos junto à praia do lago, os pescadores tinham desembarcado e estavam levando as redes, e entrando num dos barcos que eram de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava a multidão, quando acabou de falar, disse Jesus a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar, e Pedro responde, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a gente, aqui começa o chamado de Pedro, essa palavra de Pedro, Pedro era um pescador, Jesus não era pescador, mas Jesus fala para Pedro, Pedro, volta lá, Jesus fala, Pedro, pega o teu barco, volta ao mar, e lança a rede novamente, e Pedro diz, bem estranho isso Jesus, porque eu sou pescador, nós somos pescadores, entendemos de mar, entendemos de peixes, entendemos onde eles estão, e tentamos pescar a noite toda, e nada pegamos, mas mesmo assim, sobre a tua palavra, nós assim o faremos, então Pedro já começa, nesse primeiro contato com Jesus Cristo, de entender, mostrar, que ele entendia quem era Jesus, né, isso é muito interessante, porque tem muita gente dentro da igreja, que é crente, que é batizado, que é pastor, que é presbítero, que tem 500 anos de igreja, mas não sabe quem é Jesus, e mais a frente nós vamos entender isso, né, muita gente não sabe quem é Jesus, e ali Pedro, no final, no final, Jesus, no capítulo, versículo 9, não, deixa eu ver, a partir do 8, vendo o que aconteceu, né, que realmente a palavra de Jesus Cristo se cumprira, e ele conseguia pescar muito peixe, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador, mais uma vez, ele demonstra saber quem era Jesus, ele sabia a diferença espiritual entre Jesus, o Filho de Deus, o Santo de Israel, e o Filho de Davi, e sabia quem era Pedro, o homem pecador, limitado, né, totalmente, então ele não tinha, ele viu que não havia condições humanas dele, espirituais deles conviverem, né, pois, à vista dessa peste que fizeram, a admiração se apoderou dele, e todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios, então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de gente, e arrastando ali os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram, então, começa ali a saga de Pedro com Jesus, né, Jesus já sabia quem era Pedro, Jesus sabe quem é Marcelo, Jesus sabe quem é Verinha, que está aqui nos ouvindo, Jesus sabe quem é Fábio, né, que é o Fabinho, Jesus sabe quem é Edenildo, Jesus sabe quem é Zilá, Jesus sabe quem todos nós somos, ele nos conhece, ele precisa de muita apresentação, porque ele conhece o nosso interior, e ele sabia ali que quem era Pedro, Pedro um homem rude, precipitado, de temperamento forte, mas Jesus é com este que eu quero andar, e muito interessante, é, depois da caminhada de Jesus com Pedro, de muitas experiências, lá no capítulo, em Mateus, tá, em Mateus, capítulo 26, lá no final do ministério de Jesus, versículo 31 ao 35, Jesus faz um aviso a Pedro, vamos ler irmãos, né, então, Jesus disse aos discípulos, esta noite, esta noite serei pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia, mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, ainda que o Senhor venha ser pedra de tropeço para todos, nunca para mim, mas Jesus lhe disse, em verdade lhe digo, Pedro, nesta noite, antes que o galo cante, você me negará três vezes, Pedro insistiu, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei, e todos os discípulos disseram o mesmo, esse era Pedro, né, as palavras vinham rápido, talvez, às vezes sem pensar, e aí, mas Jesus avisa, Pedro, Pedro, você vai me negar, você não é isso tudo que você imagina ser, e, Pedro, talvez ali, por andar por Jesus, por ver o que Jesus fizera, por presenciar os milagres, por saber quem era Jesus, o filho de Davi, o filho de Deus, o todo poderoso, o verbo encarnado, o Deus presente, o Deus homem, Pedro talvez se empolgou, Pedro talvez se envaideceu um pouco disso, e as palavras, essas palavras de Pedro aqui, Mateus, elas são um tanto assustadoras, porque, ele diz coisas que, 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 ele não tinha condições de cumprir, mas ele achava que tinha condições de cumprir, porque ele andava com Jesus, ele pensou assim, bem, se eu ando com ele, se eu vivi com ele esse tempo todo, se eu conversei com ele tanto, se eu me alimentei com ele, se eu tenho partilhado com ele, eu sou capaz de morrer por ele, ele pode ser pedra de tropeço para todo mundo, menos para mim, e Jesus diz, não Pedro, você vai me negar, você não é isso tudo, Pedro, que você imagina ser, e talvez a gente pense assim, Pedro era um fracassado, Pedro foi um discípulo incompetente, lá em João 13,37, por ti darei a minha vida, aí, ele diz, ainda que venha a ser pedra de tropeço, para todo, nunca serás para mim, faltava-lhe humildade, Pedro talvez não entendeu isso exatamente, faltava reconhecimento das suas fraquezas, e às vezes nós deparamos nas igrejas, nos púlpitos, as pessoas se tornam tão envaidecidas, as pessoas se tornam tão conhecedoras da palavra, que as pessoas acabam se sentindo super crentes, as pessoas acabam se sentindo super especiais, super espirituais, eu às vezes falo, eu tenho uma certa implicância com essa expressão, de tanto Deus fala com essas pessoas, que tanto Deus responde, que tanto Deus se manifesta, eu não consigo, me desculpe a minha limitação, mas eu não consigo entender, porque tudo Deus responde, tudo Deus orienta, tudo, e eu vejo espiritualidade demais, e às vezes eu tenho medo dessa espiritualidade demais, porque talvez a gente não consiga entender, o que Pedro não conseguiu entender, a humildade, uma fraqueza humana que temos, eu as tenho, você as tem, as nossas limitações, e nós começamos a nos achar, e Deus fala, irmãos, Deus fala poderosamente, Deus revela-se, Deus manifesta-se poderosamente, Deus usa pessoas para falar, Ele mesmo fala teu coração, Ele fala teu ouvido, Ele fala audivelmente, quantas vezes eu ouvi a voz do Senhor, lembro uma vez, e aqui tem gente lá de Teresina, por exemplo, o Hélio Viana, que está lá nos ouvindo, a Vilma, lá no início da igreja de Teresina, uma vez aconteceu algo interessante, nós tínhamos uma reunião de oração, às sete da manhã com a igreja, todo sábado, e, mas eu, até faço isso na igreja de Varlobo hoje, eu sempre gosto de chegar uma hora antes, ter um tempo de oração só meu, independente da igreja, sozinho, e lá, hoje, em Varlobo, a nossa reunião, oito horas, eu tento chegar às sete, eu olho de sete às oito, depois eu olho com a igreja, de oito até a nove, oito, oito e quarenta e cinco, oito e cinquenta, em Teresina eu fazia a mesma coisa, então a reunião era de sete às oito, então eu chegava na igreja, eu morava relativamente perto ali do bairro Marquês, né, eu chegava às seis horas, e orava, estava meio escuro ainda, estava clareando o dia, e orava de seis às sete sozinho, e um dia eu lembro, quando eu abria o portão, eu ia de carro, parei o carro, abri o portão, quando entrei na igreja, me deu uma tristeza, porque a igreja havia sido roubada, cedo da manhã, muito cedo, a igreja tinha sido arrombada, os bandidos arrombaram, nós tínhamos, hoje não, mas naquela época, uma janela muito frágeis, porque nós não tínhamos dinheiro para fazer uma janela melhor, e ali os bandidos arrancaram a janela, e destruíram a janela, e pela janela eles roubaram as cadeiras, nós tínhamos comprado 30 cadeiras brancas, com uma dificuldade tremenda, sem dinheiro, tudo para comprar era muito difícil, e chegamos ali, eles tinham roubado quase todas as cadeiras, me deu uma dor no coração, caraca Deus, tipo assim, pô Deus, caramba, a gente luta tanto para ter uma coisinha, vem um infeliz, um ladrão, rouba tudo, e tu permite Senhor, e a voz dos céus, e Deus bradou dos céus, e disse, Marcelo, saia para a rua, e vai buscar as cadeiras, irmãos, do mesmo jeito que você ouve a minha voz, do mesmo jeito que você ouviu Rosana cantando, eu ouvi aquela voz, num sábado, seis horas da manhã, sozinho ali no templo, saia para as ruas, e eu ali imediatamente obedeci a voz, eu voltei, eu ajoelhei, orei, agradeci a Deus, pela vida, pelo sábado, levantei, abri a igreja, saí, e fiquei pensando, vamos por qual rua, eu sei que do lado, a igreja lá, era uma esquina, rua Amazonas, com Magalhães Filho, e eu desci a rua Magalhães Filho, né, e desci a rua, e não vi nada, e depois entrei na rua de trás, na primeira esquerda, e depois entrei na rua, voltei à esquerda, voltei para a Praça do Marquês, e depois eu cheguei na rua, acho que, eu não lembro o nome agora, é, sei que lá de Paranaguá, eu acho, né, Marquês de Paranaguá, que é a avenida principal ali, em frente à praça, e quando eu cheguei na praça, eu olhei para a direita, olhei assim, um cabra lá longe, com uma bicicleta, carregando uma pilha de cadeira, falei, miserável ladrão, e eu falei, o que que eu faço agora, pego um pedaço de pau, dou uma paulada nesse safado, não, eu falei, vou atrás dele, vou ver, ele vai ter que parar no lugar, ele pode dar com a faca, e lá no Piauí, no Nordeste, tem muito negócio de dar facada, e eu bonito desse jeito, não posso levar uma facada, nesse corpo escultural que eu tenho, aí eu fui seguindo, segui o desgraçado, por muito tempo, ele andou, andou, e ele entrou numa casa, ali no bairro, ali pra cima, que agora eu não me fojo o nome, Buenos Aires, acho que sim, né, ele entrou numa casa, e colocou ali as cadeiras, ele levou muitas cadeiras, ele fez uma pilha de umas 15 cadeiras, e era muito difícil, ele carregar a bicicleta, e segurar a pilha, e eu ia andando atrás dele, bem, fui andando assim, bem próximo, deu uns seis e meia ali, o povo saindo pra trabalhar, eu fui andando dele, seguindo, seguindo, e tal, e final das contas, depois eu chamei o Paulo Veras, não sei se ele vai lembrar, né, liguei pro Paulo Veras, Paulo Veras veio com o carro, nós fomos na casa do senhor lá, safado, que guardava os ladrões, o roubo do ladrão, e pegamos as cadeiras de volta, e recuperamos as cadeiras, porque Deus falou, irmãos, e Deus fala, mas existe uma prepotência, no meio do povo de Deus, nos púlpitos, nos pastores, de coisas que Deus não fala, e as pessoas dizem que Deus está falando, você claramente, explicitamente, está vendo que não é Deus que falou aquilo, mas as pessoas dizem que sim, então Pedro tinha essa, essa aproximação com Cristo, e ele, da mesma maneira, se envaideceu, e se sentiu, talvez, poderoso, se sentiu forte, se sentiu a última bolacha, no pacote, não sei, e, dali, começou a fazer as suas declarações, que ele não tinha condições de cumprir, porque ele não tinha o nível de espiritualidade, que ele anunciava, volta ali o texto, e encontra-se Jesus com, depois da ressurreição, Jesus encontra o texto que nós lemos, lá de João, capítulo 25, do 15 ao 19, Jesus se encontra com os discípulos, e faz uma pergunta para os discípulos, se eles, se tu me amas, e, o amas que Jesus retrata, é muito interessante nesse texto isso, é o amo, o amar, no grego, é a palavra, é o amor ágape, tá, que é um amor, o amor ágape, ele é um amor, vamos dizer assim, é, 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 é um amor profundo, é um amor incondicional, um amor que leva ao sacrifício, um amor que nunca, você que ama, tem um amor ágape por alguém, nunca o trairá, e Jesus pergunta, com este amor, Pedro, tu tem um amor ágape por mim, e Pedro responde, sim senhor, eu te amo, mas Pedro responde, com o amor, filéu, que significa, é um amor, mas não é um amor tão comprometido, como o amor ágape, é um amor de um amigo, por outro, é um amor, que no nível, humano, vamos fazer assim, ele está, abaixo do amor, ágape, e, Jesus, fica triste, porque, isso Pedro não entendeu, isso Pedro não entendeu, Pedro entendia muitas coisas, entendia que Jesus Cristo era o filho de Deus, que ele tinha a palavra da salvação, a palavra da verdade, que só ele tinha o poder de Deus nas mãos, mas, Pedro não entendeu, que a relação com Cristo e Jesus, só pode ser baseada com o amor ágape, o amor incondicional, o amor que transpassa todos os nossos limites, não é um amor interesseiro, e Pedro, ouve a primeira pergunta, tu me amas com o amor ágape, Pedro, e Pedro responde, Deus, eu te amo com o amor filéu, novamente, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas com o amor ágape, novamente, Pedro responde, te amo com o amor filéu, e por último, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas com o amor filéu, aí Pedro se assusta, porque aí Pedro consegue entender, o que estava acontecendo, Jesus Cristo abaixou o nível do amor, Jesus Cristo abaixou o nível da relação com Pedro, e foi no nível dele, Jesus sabia com quem estava tratando, o que Jesus queria, era que Pedro entendesse, que para se relacionar com ele, o seu coração precisava se encher do amor ágape, o que Jesus Cristo quer falar nesta noite, para mim, para você que está aí na tua casa, no Piauí, seja onde você estiver, lá no Cajueiro, ali na rua Bela Vista, não sei onde você está, ele quer dizer assim, a minha relação contigo, só pode prosperar, só pode avançar, se nós, nós servos, alcançarmos o nível de amor por Deus, o nível do amor ágape, do amor incondicional, porque, na verdade, nós, e falei até quarta-feira passada, que a igreja de Cristo vive uma crise, uma crise de identidade, e a gente espera em Cristo Jesus, que essa fase, essa crise que nós vivemos, nos sacuda, nos balance, e nos faça acordar, como Jesus Cristo estava fazendo com Pedro, e nós possamos entender, irmãos, que precisamos amar mais a Cristo Jesus, que precisamos amar mais o nosso irmão, porque se nós não fizermos isso, nós negaremos a Jesus, como Pedro fez três vezes, seguidamente, nós precisamos, eu preciso, e esse tempo de, de enclausuramento, esse tempo que a gente chama de prisão domiciliar, que nós estamos vivendo, que ele nos sirva, para fazer uma reflexão, do que nós realmente somos diante de Deus, somos crentes, eu, por exemplo, sou crente, sou congregacional, crente desde 1981, são quase 40 anos, mas isso e nada, é uma besteira, esse negócio de tempo, de 40, 20, 15, 30 anos, porque, o que importa, o que, como eu vejo Cristo hoje, e eu hoje preciso fazer uma reflexão, uma introspecção, ou seja, eu preciso olhar para dentro do Marcelo, olhar para dentro da minha vida, olhar a minha conduta, o meu, a minha postura, diante da sociedade, e, e, responder, a Jesus, Marcelo, tu me amas com o amor, ágape, e eu ter, sensibilidade, coragem, de responder, se amo com o amor ágape, ou se amo com o amor filéu, que é o amor de amigos, não é o amor incondicional, e, esses dias, talvez, seja, sirva para nós, para mim, para você, para todos nós, mudar a dimensão do amor, por Cristo Jesus, mudar a dimensão do amor, pelo teu irmão em Cristo, mesmo o irmão que não seja exatamente como você imagina que ele deveria ser, do que você projetou que ele deveria ser, porque, independente de como o teu irmão seja, independente de como você vê Deus, independente de como você vê Jesus Cristo, independente de como você vê o Espírito Santo de Deus na tua vida, você precisa amá-lo, amá-los, no plural, com o amor ágape, o amor incondicional, era isso que Jesus estava ali, porque, eu acho muito interessante, lá no início, nós falamos assim, qual o tema da palavra? Deus não está à procura de pessoas perfeitas, Pedro não era perfeito, Marcelo não é perfeito, Rosana não é perfeito, nós, nenhum de nós somos perfeitos, mas, infelizmente, muitos de nós se acham perfeitos, se acham o máximo, e Jesus mostra para Pedro, Pedro, nada disso, abaixa a tua bola, Pedro, abaixa a tua bolinha, Pedro, enxerga a realidade das tuas limitações, e esses dias, irmãos, esses dias que nós estamos passando, que eles sirvam, para que nós façamos essa avaliação, não avaliação, como eu sempre falo, da vida alheia, porque isso é maledicência, isso é carnalidade, isso é safadeza dos crentes, um crente ficar julgando a outro crente, um crente ficar acusando o outro crente, acusador é o diabo, você não é o diabo, você não é servo do diabo, você é servo do Deus vivo, e o outro crente, o teu irmão, você só pode amá-lo, e era isso que Jesus estava ensinando a Pedro, era isso que Jesus está ensinando a mim, a você nesta noite, que nós precisamos, evoluir na dimensão do amor, a Cristo Jesus, saímos da dimensão, do amor de amigo, Jesus não é nosso coleguinha, Jesus é nosso Deus e Salvador, e nós precisamos, amá-lo intensamente, com este amor, com o qual ele nos amou, porque ele nos amou com o amor árabe, tanto que deu a sua vida, é um amor incondicional, por nós, e que nós possamos, também, aí transformar aquelas palavras de Pedro, lá do início, palavras tão glamourosas, por ti darei a minha vida, deu nada, a primeira oportunidade que deu, negou e meteu o pé, mas que nós possamos falar, de fato, de verdade, baseado no amor incondicional, que Cristo é a primícia, das nossas vidas, Paulo, ele, nos dá uma lição, e eu queria ler esse texto, não poderia deixar de ler, porque Paulo fala sobre isso, em outras palavras, lá em primeiro, na carta aos coríntios, se você tem a tua bíblia aí, abra rapidinho, primeiro aos coríntios 13, e a gente vai ler esse texto, para encerrar essa palavra, porque ali em primeira coríntios 13, consta exatamente, o que Jesus está falando, o subtítulo, talvez na tua bíblia seja também, o amor, é o dom supremo, aí ele fala, no finalzinho do versículo 31, do capítulo 12, eu passo, a mostrar-lhes, um caminho, ainda mais excelente, era isso que Jesus está fazendo com Pedro, Pedro, sai do nível do amor, filéu, e entra no amor, da minha dimensão, que é o amor ágape, por isso que Paulo diz assim, é um caminho mais excelente, que é o caminho do amor, mais profundo, aí ele começa no versículo 1, diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens, e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine, ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei, ainda que eu distribua todos os meus bens, entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo, para ser queimado, se não tiver amor, isso nada me adiantará, o amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se invaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, mas busca os seus interesses, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, pois o nosso conhecimento, é incompleto, e a nossa profecia, é incompleta, mas quando vier, o que é completo, então o que é incompleto, será aniquilado, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias do menino, porque agora, vemos como, num espelho, de forma, de forma obscura, depois veremos face a face, agora, meu conhecimento, é incompleto, depois, conhecerei, como também sou conhecido, agora, pois, permanecem, a fé, a esperança, e o amor, estes três, porém, o maior deles, é o amor, irmãos, que nós possamos, nos apaixonar, por Cristo, né, é, tem um cântico, né, do, acho que é do Carlinho Félix, quero voltar ao início de tudo, falei isso, né, acho que precisamos, nesses dias, parar e nos avivar, e invocar o poder do Espírito Santo, de Deus sobre nós, do nosso lado, nas nossas casas, com nossos familiares, e pedir, Senhor, vem sobre mim, enche o meu coração, com esse amor ágape, dá-me a coragem, daquele que ama, de forma, profunda, Pai, que eu, Marcela, começar por mim, eu te ame mais, e, nesses dias, eu tenho pedido isso a Deus, nesses dias, eu tenho falado isso para Deus, eu quero ser um pastor melhor, depois dessa crise, não acredito, irmãos, que ninguém saia, de dentro das suas casas, ninguém saia, dessa prisão domiciliar, ninguém saia, desse trauma, que nós estamos passando, ninguém saia da mesma maneira, que nós saiamos, né, da dimensão do amor, filéu, que é o amor de amigos, e passamos a vivenciar, na dimensão do amor, que Cristo tem por nós, esse amor que Paulo fala, olha, o que é incompleto, que é o amor incompleto, que nós vivemos, se transformar em completo, por causa de Jesus, e que nós não alcancemos a bênção, de viver este amor, até pelos nossos inimigos, né, o que é difícil, mas se está na palavra, porque é possível de se fazer, tá, que Deus possa te abençoar, que esta palavra, que não é minha, a palavra que vem do coração de Deus, para o teu, possa fazer efeito na tua vida, e que nesses dias, você possa meditar nela, em outras palavras, que leia a Bíblia, né, a igreja pode estar, que está de portas fechadas, né, mas a Bíblia, a oração, o joelho dobrado, isso não está impedido de se fazer, e que o Espírito Santo de Deus te fale, te desperte, mude a tua sorte nesses dias, para que o nome do nosso Cristo Jesus, seja exaltado, e quando essa igreja voltar, as suas atividades físicas, ela não volte como sempre foi, mas ela volte de forma diferente, e que ela volte, uma igreja com a visão, do amor diferente, saindo da dimensão, como Paulo fala, né, eu passo a lhes mostrar, um caminho ainda mais excelente, a igreja era boa, a igreja caminha bem, sim, eu não estou condenando a igreja, eu não estou dizendo que a igreja não vale nada, não, eu estou dizendo o que Paulo fala, a igreja funcionava bem, mas a gente tem um caminho mais excelente, e é quando nós entendermos melhor, o que Pedro entendeu lá no quando Jesus voltou, bem depois da sua ressurreição, né, que nós precisamos, sim, atirar, no sentido literal da palavra, na dimensão do amor ágape, e isso vai refletir, irmãos, na tua relação com Deus, na tua relação com Cristo Jesus, na tua relação com o Espírito Santo, na tua relação com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, com os teus irmãos, biológicos, com tua mãe, com teu pai, com a tua família, isso vai modificar a história da tua vida, você pode ter certeza disso, porque, é, eu tenho experimentado isso na minha vida, eu tenho vivido isso na minha vida, e quero que você também viva isso na tua vida, né, entender que existe um caminho ainda mais excelente do que aquele que nós vivemos, nós estamos vivendo um evangelho muito raso, e precisamos aprofundar, afundarmos mais, no evangelho de Cristo Jesus, crendo mais, amando mais, ofertando mais, é, trabalhando mais, se entregando mais, e o nome do nosso Deus será exaltado, e nós nunca perderemos, você nunca perderá nada, porque, a nossa obra do Senhor não é vã, a nossa obra do Senhor não é tempo perdido, tudo o que fazemos em prol da obra do Senhor, é honra e glória ao nome dele, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma noite de paz, vamos cantar mais um cântico com a irmã Rosana, né, a irmã Rosana me olha assim com o olhar, às vezes meio assustado, igual o Claudiane, né, lá da igreja, Tiago, vamos cantar um hino que não ensaiou, a Claudiane me olha com os olhos assim, eu falei, Jesus Cristo, tem misericórdia da minha alma, aquela baixinha, aquela meio bravinha, mas muito legal, mas aí ela sempre canta e tal, mas tipo assim, mas nós não ensaiamos, nós não estamos preparados, e a Rosana me olhou com o mesmo olhar agora assim, mas vamos cantar um cântico, glorificando esse Deus, que nos ensina o amor ágape, em nome de Jesus, irmã Rosana. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou, Seu amor perfeito sempre estive repousando em mim, Seu passar pelo vale, acharei conforte em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, Me guarda, Em teus braços é o meu descanso, 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 Seguro estou nos braços, daquele que nunca me deixou, Seu amor perfeito sempre estive repousando em mim, E se eu passar pelos vales, E se eu passar pelos vales, Acharei conforte em teu amor, Pois eu sei que és aquele que me guarda, Me guarda, Em teus braços é o meu descanso, 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 Regaio em tua graça, Regaio de novo em tuas luz, Regaio em tua graça, Regaio em tua graça, Regaio em tua graça, Regaio em tua graça, Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Os braços do Senhor, assim como Pedro ouviu as palavras dos lábios do Senhor Jesus. Nós nessa noite ouvimos a sua voz e que nós possamos ter os braços do Senhor Jesus, toda a nossa fé, toda a nossa confiança e entregar a Ele os nossos corações, mesmo os imperfeitos como somos. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, estamos encerrando essa live. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus enriqueça teu coração. Obrigado aí por todos que assistiram. Que Deus te... Essas palavras possam fazer morada no teu coração, esses cânticos. Tá? Eu queria te lembrar que domingo nós teremos nove horas da manhã no mesmo esquema de domingo passado. Eu vou tentar ir à igreja, não sei se poderei ir, né? Fazer a live lá da igreja. Se não, eu faço daqui mesmo, vou ver com o Tiago, né? Prevido do Tiago, se a gente consegue fazer de lá, que eu fico mais à vontade. Aqui é muito fora de espaço e tal, né? Mas vamos ver. Então, nove horas, domingo, a live. E depois, à noite, culto à noite, às dezoito horas, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, tá? Que Deus enriqueça o teu coração com toda sorte de bênçãos adivindas dos céus. Abençoe a tua família, abençoe a tua casa, tuas finanças, tá? A tua saúde, o teu lar e te dê paz. Que seja a paz, aquela é a paz que excede a todo entendimento, tá? E eu queria proferir a bênção e depois você põe lá. Muito legal, ontem, quarta-feira, todo mundo lá, depois da bênção, postou o amém. Então, eu vou proferir a bênção e depois você posta aí o amém aí, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde nesse final de semana e que mantenha-se firme. Porque esse tempo não é pra derrota, esse tempo não é, essa situação não é pra derrota, mas é pra glória do nome do nosso Deus em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então, eu quero proferir a bênção que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo, seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, seja pra aquelas pessoas que trabalham na área de saúde, que expõem as suas vidas nesta batalha contra esse vírus, seja com as autoridades deste país, desta nação, deste Estado, agora e para todo o sempre, e a igreja diga amém. Amém, irmão. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tenha uma noite de sono. Agora eu fiz uma lasanha, né? Melhor do que o estrogonofe da Claudiane, né? Fiz uma lasanha, vou comer um pedacinho de lasanha agora pra distrair os dentes, e vamos dormir, vamos ter uma noite de paz em nome de Jesus. Fique na paz, que Deus te abençoe rico e poderosamente. Fique na paz, que Deus te abençoe rico e poderosamente. Fique na paz, que Deus te abençoe rico e poderosamente. Amém. Obrigado.